A concorrência foi longe demais. E vem cá, vocês vão levar esse 7x1 assim sem fazer nada? Vai bagunçar a Praça de Castanheiras. Essa fila toda é pra entrar no Monter? A disputa por clientes. E se a gente fizesse umas promoções exclusivas pelo aplicativo? Vocês não estão pensando num contra-ataque? Nesta sexta, 15 pras 9 da noite. Menina, o mercado tá lotado. Tô há mais de uma hora esperando pra entrar, você acredita? Mas será que dessa vez... Tchau, tchau.